Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Sura. Sou Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar fazendo este pirulitinho super fácil aí pra Páscoa com essa cenourinha. A cenourinha é a mais fácil que tem pra fazer. Vem comigo, vamos lá? Eu abri aqui uma pasta americana amarelinha, mas eu fiz uma amarelinha tipo bem clarinho mesmo. Já fiz os meus pirulitos, pirulito esse aqui de paçoquinha que eu já ensinei pra vocês. Se você ainda não acompanhou o vídeo, vou deixar aqui embaixo na descrição ou no comentário. Se não tiver em nenhum dos dois lugares, comenta aqui embaixo que eu coloco, porque às vezes não dá tempo, às vezes a gente esquece, tá gente? Às vezes eu falo um monte de link que eu vou colocar e no fim esqueço, né? Porque a gente demora até publicar. Aí você deixa aí nos comentários pra mim lembrar. Vou texturizar com um rolinho bem simples, ó, um rolinho... Tem uns detalhezinhos aí, só pra dar uma texturizada. Só pra não dizer que não quisemos nada, né? E vou cortar com o meu cortador de babado. Já falei sobre ele, ele não é muito bom. Mas é o que temos, então é o que usamos. Eu vou fazer só dois aqui com vocês, tá gente? Ele também não é muito grandão. Eu quero comprar um maior pra mim de babadinho. Mas eu tô comprando as minhas coisinhas aos poucos, tá gente? Aos poucos a gente vai adquirindo, porque é bastante material que a gente precisa comprar, né? Pra fazer os personalizados. Então, algumas coisas são essenciais. Algumas dá pra gente improvisar. Vou passar uma colinha de CMC e grudar aqui no meu pirulito. Esse pirulito é super, mega, ultra, fácil de fazer. Só com a cenourinha aí. Show da bola! Eu passo a colinha de CMC e deixo ali no potinho, né? Que daí ela dura por alguns dias. Eu não sei o prazo bem certinho, quantos dias ela dura. Eu deixo no máximo uma semana. No potinho assim, tá gente? Bem fechadinho daí. Mas eu não sei. Pode ser que dure mais tempo, tá gente? Eu não arrisco, porque eu não sei mesmo. Eu perguntei pra uma profissional da área, mas ainda não tive resposta. Eu já fiz muitas... Eu já fiz, não. Já assisti, gente. Muita, 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 muitas horas de aula. Dá pra dizer que eu sou formada com PHD, não? O que fala? Como chama? Quando a gente faz a faculdade, depois faz aqueles outros dois. Esqueci o nome agora. Doutorado. E assim por diante. De tanto vídeo que eu já assisti. Eu vou abrir agora uma pastinha branca. Mas as cores também ficam a gosto de vocês aí, tá? Vocês escolhem as cores de fundo principalmente, né? A cenourinha tem que ser a cor cenoura. E não tem jeito não, né? Mas o fundo ali vocês podem fazer aí de várias cores, a cor de suas preferências. A preferência dos seus clientes. Eu vou texturizar isso também, mas eu vou pegar aquela minha plaquinha de costura. Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, ó. Aquela que tem os quadradinhos. Ela é muito bonita. E essas placas são baratinhas, né? Apesar de que esses dias eu tava pesquisando e eu achei uma loja com uns rolinhos bem baratinhos. Porque eu tinha encontrado só uns muito caros. Eu falei, não, não vou, não vou comprar tão caro assim, não. Aí encontrei uns mais baratinhos. Mas olha só como fica bonito. E agora eu vou cortar um disquinho também, no mesmo babadinho, só que menorzinho. Pra colocar ali na parte de cima. E não é muito bom, tem que fazer força pra cortar. Eita! Também não tanta força, né? Arrê, garota! Até que enfim, né? Esse aqui pode vir junto. Esse também. E olha que texturinha bonitinha que fica, gente. E essas placas, elas são baratinhas. E... E pode usar e pode lavar de novo, tá? Vou colocar aqui no meinho. Pra ver como que vai ficar. Depois vem a cenourinha ali em cima, vai ficar bem legal. Eu já fiz uma aqui, mas eu vou fazer com vocês, tá, gente? Só pra ter uma ideia aqui, ó. Olha só, vai ficar bem legal. Vou colar aqui com a colinha de CNC. Apesar de que... A minha pasta tá bem molinha, ó. Tá bem grudando já. Mas eu vou grudar por garantia, né? Vai, sabe? Ok. Vou colar aqui também. E fica aí a mistura das texturas. Opa, nem tava mostrando, né? Agora vamos fazer a cenourinha. Essa cenourinha é muito fácil de fazer. A gente vai precisar pasta laranja, pasta verde, estequinha com ponta, que você pode estar usando um palitinho de dente se preferir. E uma estequinha aí de faquinha só pra fazer umas marcações. Que você pode estar usando uma faca comum de cozinha também, se preferir. Pega um pedacinho pequenininho de pasta, faz a bolinha, estica pra fazer tipo uma coxinha. Mas faz uma coxinha bem esticadinha. E daí é só marcar alguns de um lado, alguns de outro, meio que de embiazado também, ó. Pra ficar parecendo uma cenourinha, ó. Marca assim na lateral também, ó. Porque a lateral acaba aparecendo, né, ó. Aqui. Atrás não precisa, mas as laterais acabam aparecendo aqui no nosso piruleto. E agora aqui a gente faz um furro. Um furro para colocar nossas folhinhas. A folhinha, então, é mais fácil ainda de fazer, tá, gente? Ó, colocou a cenoura ali? Folhinha bem pequenininha. Bolinha, coxinha, achata a coxinha. E agora a gente vem com a estequinha ou a faquinha. Vou fazer três folhinhas daí, ó. Cortou, ajeita com a mão. Ajeita e modela aí, ó. Pra ficar parecendo um pouco uma folhinha. Eu dou uma enrolada embaixo. E vou apertando. Aí a gente vem aqui, ó. Ficou uma pontinha, ficou um buraquinho. Mas, claro, que a gente vai passar uma colinha de CMC aqui. Um pouquinho de colinha. E venha com a folhinha. Colou? Ajeita. E tá prontinha. E tá prontinha. Vai dizer que não é a cenoura mais fácil de fazer. Colo aqui no pirulito. Com minha colinha de CMC. Colou do jeito que você preferir. Pode fazer folhinha? Pode fazer folhinha. Faça a sua cenourinha como você preferir. Mas eu acho que assim fica facílimo de fazer. E super parecido aí com o talinho da cenoura, né? Vamos fazer a outra. Já vamos amarrar um lacinho e deixar o nosso pirulito aí chão de bola prontinho. Bolinha, 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 bolinha. Coxinha. Estica. Coxinha. Eu acho incrível como a gente consegue fazer um monte de coisa. Com bolinha, bolinha, coxinha, coxinha. Marca. Lembrando que as marcações não são bem padrão, né? Nenhuma cenoura tem aí os riscos perfeitos lá ou cá. Então, você só faz umas marcações. Tá teimosa. Pra dar aí mais vida, né? A nossa cenourita. Faz o uraco. Vou fazer mais um risquinho aqui. E vamos fazer a folhinha. Rápido, fácil. E fica bonitinho, né, gente? Uma decoração fácil de fazer. Eu vou trazer pra vocês também o colhinho. Mas eu quis trazer essa aqui, a simples e fácil de fazer, né? Porque como vocês sabem, eu também tô aprendendo. Então, eu gosto de fazer as coisas que são fáceis. Eu gosto de assistir as coisas que são fáceis também, né? Porque a gente começa do começo, né, gente? Não dá pra começar querendo fazer aí umas artes perfeitas. Então, vamos começar com coisas simples. Passou a colinha. Põe a folhinha. Olha só. Parece uma cenoura perfeita. Cenoura baby, né? Passou a colinha. E pronto o nosso pirulito. Passou chocolate em cima. Tá calor, tá querendo derreter. Olha só. Vou achar um lacinho agora. Tá aqui. Vamos lá. Vamos lá. E olha aí, pessoal, como ficou os nossos peruletos de cenourinha super fáceis de fazer. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Façam aí também esse modelinho. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!